A maioria das pessoas espera sair de férias para viajar ao exterior e conhecer novos lugares, mas esse não é o caso dos políticos franceses. O presidente Nicolas Sarkozy anunciou que seus ministros deverão privilegiar a partir de agora a França como destino de férias, devido a recentes polêmicas. Como o caso do primeiro-ministro, François Fillon, que admitiu que teve a viagem de férias ao Egito com a família, paga pelo presidente Mubarak, semanas antes da rebelião popular, que exige sua renúncia. Fillon nega que tenha feito algo de errado. Aceitei o convite que o governo egípcio já havia feito algumas vezes. Fiz o mesmo que outros chefes de governo já fizeram, assim como presidentes. Então não preciso me explicar sobre esse caso. Mas Fillon não é o primeiro a cometer esse tipo de deslize. Semana passada, foi a ministra das Relações Exteriores, Michelle Alliot-Marie. Ela admitiu ter usado duas vezes o avião particular de um amigo do presidente tunisiano deposto, Zine El Abidin Ben Ali. Vejo que as pessoas ficaram chocadas, mas enquanto for ministra, não há problemas em voar em aviões particulares. Mas para o presidente Sarkozy, essa desculpa apenas não basta. De agora em diante, passar as férias em casa deve ser a preferência. E convites ao exterior vão ter que ser autorizados pelo presidente. Políticos da oposição não concordaram com a nova medida. É ridículo fazer esse anúncio dizendo que agora devemos tirar férias e ficar na França. Não é uma questão de estar na França ou não. É uma questão de não usar aviões de bilionários e não passar as férias em um país quando há um clima tenso e que você sabe que deveria demonstrar solidariedade ao povo. O que não está claro é se as regras se aplicam também ao presidente. Sarkozy usou o avião de um amigo magnata durante suas férias no Egito em 2007 e passou o último réveillon no Marrocos, no Palácio do Rei Mohamed VI.